Senador Paulo Paim, caros componentes da mesa, muito bom dia a todos. Eu primeiro quero saudar esse grande parlamentar que honra o Estado do Rio Grande do Sul e que é um anfipiano há mais de duas décadas, desde quando fez os concursos públicos para deputado federal e renovou seus mandatos, depois para senador, e quando em 1995 ele constituiu e participou da formação da Frente Parlamentar em Defesa da Previdência. A partir desse momento nós estamos, como irmãos siameses, defendendo a mesma coisa, a mesma causa, que é a integridade da Seguridade Social e a Previdência Social justa e solidária. Por isso, eu saúdo e gostaria, até agradecendo esse momento de reflexão para os auditores, que homenageássemos o nosso querido senador com uma salva de palmas. E no próximo ano ele renovará esse concurso público, com certeza com apoio maciço do Rio Grande do Sul na sua recondução ao Senado Federal. E começando nossa reflexão sobre o papel em especial do Auditor Fiscal, da Receita Federal, e cada um abrangerá a sua área aqui. Nós temos colegas do Fisco Municipal, do Fisco Estadual, outros colegas representantes também da categoria dos auditores fiscais da Receita. Eu não vou me deter nas prerrogativas e nas bases fundamentais de que o auditor é a autoridade administrativa, tributária, aduaneira. Disso, eu acho que o doutor Wagner Vaz e o doutor Kleber Cabral terão maiores elementos. Mas vamos me deter numa coisa muito fundamental que está ali, que é a imagem do leão. E eu peço por obsegue que passe um vídeo inicial lá, recuperando 1979, quando pela primeira vez a Receita Federal utilizou a imagem do leão numa série de esquetes. Um dia você vai ter que enfrentar o imposto de reno. Mas não precisa ter medo. Ninguém quer te arrancar um pedaço. Guarde os seus comprovantes de despesas, de investimentos e de retenção na fonte. Em fevereiro, você recebe o manual de instruções e os formulários. Faça a sua declaração com toda a calma. Você vai ver que o leão é manso e conhece o seu lugar. Passando para o PowerPoint, esse era um dos esquetes de 1979, eram quatro, que vendiam a imagem do leão vinculado ao imposto de renda e, a partir daí, toda e qualquer relação com a Receita Federal e com tributos, passou a estar vinculado com a imagem do leão, muito forte. Pode passar. Ah, eu passo o slide aqui. E, obviamente, que nós, aqui nesse debate, queremos demonstrar eficiência, autoridade, relevância, eficácia e importância dos auditores e da estrutura da Receita Federal, mas, infelizmente, para a população em geral, ainda temos uma imagem que é denegrida, em parte, na qualidade dos serviços prestados, não só pela União, mas por toda a estrutura da administração tributária. E o nosso desafio é vencer essa imagem negativa, o olhar da sociedade que vincula a administração tributária é a cobrança, burocracia, eventualmente propina, porque, quando prendem mafiosos do ISS de São Paulo, vincula toda a administração tributária a essa imagem denegridora. Uma autoridade coatora também, a arrogância, em alguns momentos, a malha fina, vincula a uma declaração, a ajuste, a pagamento imposto. Então, o nosso desafio é, de fato, enfrentar essa imagem negativa que a sociedade tem da estrutura tributária. E eu vou me deter numa parte muito especial, que é, inclusive, a própria Receita Federal não tem defendido isso, que é o papel social da Receita Federal do Brasil, em especial das suas autoridades tributárias e administrativas, que executam e administram um conjunto de arrecadação fundamental para a sociedade brasileira. O conjunto que abrange quase 60% da arrecadação tributária administrada pela Receita Federal do Brasil, que mantém o orçamento da Seguridade Social. E quais são os programas mantidos por essa arrecadação? Isso está aí. Se nós não trabalharmos, se a Receita não cobrar, e se os auditores não estiverem presentes, junto com os demais servidores da Casa, não haverá pagamento para os 32 milhões de aposentados, pensionistas e outros beneficiários da Previdência Social, do regime mantido pelo INSS. Também não haverá pagamento das rendas mensais vitalícias, da Lei Orgânica da Assistência Social. E, acima de tudo, não haverá movimentação econômica em 65% dos municípios brasileiros que recebem mais recursos do INSS e dessa arrecadação mantida e administrada pela Receita do que o recurso oriundo do Fundo de Participação dos Municípios. Também não haveria recursos, se a Receita não for eficaz, se os auditores não tiverem um trabalho presente muito forte, não haverá recursos para o seguro-desemprego, não haverá recursos para os outros programas do Fundo de Amparo ao Trabalhador, como o abono anual, os rendimentos, bem como as ações do Sistema Único de Saúde, as ações da filantropia na área da saúde e da educação, os programas do Ministério do Desenvolvimento Social. Muito se fala nas 14 mil famílias que são mantidas pelo Programa do Bolsa Família. Não haveria dinheiro se não houvesse o leão social, o papel social da Receita, o papel social do auditor buscando os recursos para tanto, além de outras ações da Seguridade Social. E temos, obviamente, além das contribuições do Orçamento da Seguridade, que são a contribuição previdenciária, a contribuição para financiamento da Seguridade Social, que é a COFINS, a contribuição social sobre o lucro líquido, o PIS-PASEP, nós temos também, sob o nosso encargo, um elenco de outros tributos. Os principais, obviamente, são o Imposto de Renda, tanto sobre a pessoa jurídica, a pessoa física, o Imposto sobre Produtos Industrializados, o Imposto de Importação, o ITR, a CID, o IOF, entre outros. E aí está o elenco das receitas administradas pela Receita Federal do Brasil, do Orçamento da Seguridade, que mantém todo aquele conjunto de programas sociais, de programas de transferência de renda. Podem ver que, de 2011 a 2014, quase 60% da receita administrada pela Receita Federal do Brasil, por isso, assume cada vez maior importância essa divulgação do trabalho e do papel social da administração tributária. 697 bilhões foram os recursos administrados e arrecadados em 2014 e, em um cotejo, com quase 1 trilhão e 200 total de recursos arrecadados em 2014. E, além de tudo, além da administração, controle e cobrança dos tributos administrados pela Receita Federal, também há um papel importante e relevante, que muito poucos têm dado importância, que é a fiscalização e controle dos quase 500 fundos de pensão às entidades de previdência privada fechada, que atendem hoje 2,5 milhões de participantes e têm um patrimônio de quase 250 bilhões de dólares. A esse grupo nós temos 112 auditores dedicados a esse trabalho e que, obviamente, têm sido relegados a um segundo plano, inclusive na própria estrutura da Receita Federal, ao haver uma briga, inclusive, para a sessão de trabalhadores para esse sistema administrado lá na Previc. Além disso, obviamente, num trabalho fundamental que preocupa 5,3 milhões de servidores públicos municipais e estaduais, nós também administramos, fiscalizamos e controlamos os regimes próprios existentes em 2.024 municípios e 27 unidades da Federação. Para administrar tudo isso, que tem reservas, esse montante que tem reservas de 180 bilhões, só temos 56 auditores fiscais. É um contingente muito pouco expressivo, que também não tem sido prestigiado ao longo dos últimos anos. Com isso, senhores, queremos deixar muito claro que temos um papel importante e, acima de tudo, uma pauta relevante aqui nesse Congresso Nacional, que diz respeito à aprovação da PEC 102, a PEC 102, que é a PEC do Auditor Fiscal Federal, e que, com a sua votação, que hoje ainda se encontra na Comissão de Constituição e Justiça, nós teremos o reconhecimento do trabalho do Auditor Fiscal, que hoje, lamentavelmente, no cotejo com as administrações tributárias estaduais e municipais, encontra-se quase na trigésima colocação em termos de remuneração, num evidente desprestígio e um elemento desmotivador da sua atação. Também temos pronta para votação no plenário da Câmara a PEC 186, de 2007, que dará uma nova configuração à administração tributária estadual, municipal, distrital e federal, em que se dará autonomia, se aprovada, tanto na gestão financeira, na gestão administrativa, quanto na própria autonomia em termos de conceder e definir prerrogativas, direitos, deveres e garantias para essas estruturas de administração tributária. E, acima de tudo, venho aqui também trazer uma outra demanda da Anfip, muito particular, que começa já a tramitar na Comissão Especial uma PEC, que retira recursos dessa administração, desse Orçamento da Seguridade Social, que é a PEC 87-2015, que está pensada a PEC 4, também, em 2015, que pretende renovar e prorrogar a desvinculação das receitas da União. Um instrumento surgido em 1994 como Fundo Social de Emergência, que, desde então, não se configurou como nem de social e nem de emergência e, hoje, suga, tunga 20% dos recursos da Seguridade Social, retirando recursos da saúde, retirando recursos da previdência, retirando recursos da assistência social. E, acima de tudo, do seguro-desemprego do Bolsa Família. Só o ano passado, a DRU, a famigerada DRU, retirou 63 milhões do Orçamento da Seguridade Social. E nós estamos numa campanha para que não se amplie, que o governo está pretendendo ampliar os 20% para 30% e prorrogar o que vencerá em 31 de dezembro de 2015 para até 2023. Temos que combater essa PEC, ao mesmo tempo que temos que defender as que dão garantias e, acima de tudo, valorizam o Auditor Fiscal do Brasil. Muito obrigado a todos. Muito bem. Esse foi o Wilson Antônio Romego, presidente da Anfip. Obrigado. Obrigado. Obrigado.